Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Poco Serraleria Tutoriais. Nessa vídeo-aula de hoje, eu estou disponibilizando para você que gosta de tudo aquilo que a gente compartilha aqui no YouTube, tudo aquilo que a gente faz de coração para vocês. Estou disponibilizando essa vídeo-aula do nosso curso de serraleiro online. Essa aula eu estou disponibilizando hoje para vocês uma vídeo-aula grátis. Ela ficará em um certo tempo no YouTube e depois ela vai para dentro do curso. Então é importante que você assista esse vídeo até o final para que você venha aprender todos os detalhes que nós vamos falar aqui hoje a respeito de como fazer uma grade para a janela, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Se você ainda não conhece o nosso curso de serraleria online, eu estou deixando aqui na descrição desse vídeo o primeiro link aqui embaixo para você clicar, acessar aí e entrar e fazer parte conosco. Nós já temos vários alunos aí que têm a cada dia se interagindo muito com a gente, com o nosso grupo lá. A gente dá para ver que as pessoas estão mudando de vida, estão aprendendo uma nova profissão e conseguindo uma renda extra, até mesmo fazendo aí o seu salário trabalhando aí de serraleria, que é algo muito rentável. Então espero que você goste desse vídeo, acompanhe com a gente até o final. E no final, acesse o link que eu estou deixando para vocês aí embaixo e você vai lá e entra e participe conosco, tá bom? Vamos lá! Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de serraleria online. Nessa vídeo-aula de hoje nós vamos falar a respeito de grades para a janela. Eu fiz aqui um desenho de uma grade bem simples para você pegar o jeito aí na hora de confeccionar. Nós vamos falar aqui a respeito de como calcular o material, a mão de obra para poder se utilizar, o valor ali. E também nós vamos ter a parte da aula prática no cavalete, falando vários detalhes aí para poder ajudar você na confecção da sua grade. Desde o momento da medição, tanto até o final da execução da grade. Beleza? Vamos lá então! Bom, a primeira coisa aqui que nós vamos falar a respeito da grade, essa grade aqui eu coloquei uma medida fictícia só para a gente poder trabalhar em cima. 1,50m por 1,20m. É uma medida bem próxima aí do padrão de janelas que a gente encontra por aí. Aqui na região sudeste tem essa medida como base padrão. Aqui, os números estão redondos, não tem milímetros quebrados ali. Mas essa grade aqui, ela é uma situação que nós vamos encaixar ela dentro de uma espala. Então a janela foi assentada no centro da parede e nisso ficou uma distância ali de 12,5cm, porque a parede ela é larga. Então com isso nós vamos colocar essa grade do jeito que ela fique faceando com a parte de fora do reboco. Então a cliente ela me solicitou, eu fui lá para poder tirar a medida, que é o seu caso. A primeira coisa que você vai ter que fazer é medir as dimensões dessa grade. Então, um detalhe muito importante, toda vez que você for fazer uma medição, hoje em dia com o preço do combustível que está, então não está dando para poder você ficar fazendo bate e volta. Então é indispensável que a cliente te chamou para poder tirar a medida, fazer o orçamento, vá lá e tire a medida de execução. Existe a medida para orçamento e a medida de execução. A de execução é aquela que você precisa dela na hora de fabricar a grade. Então para você não dar duas viagens, é importante que você já tire a medida final dessa grade. Então para isso, para facilitar aqui o entendimento, nós vamos apagar essa medida de 1,20 e 1,50. Aí, você foi lá na casa do cliente e mediu a espala, a medida do comprimento. Quanto que deu lá? A medida lá deu 1,49.7. Beleza. Eu devo fazer a grade com essa medida? Não. Você deve tirar um pouquinho de desconto, por quê? Pode ser que a espala, lá na hora, ela tenha ficado um pouco fora de esquadro. Então nisso você vai precisar aqui reajustar. E esse reajuste aí você vai tirar nos milímetros, que nesse caso deu 1,49.7. Eu te indico que você coloque aí, no mínimo, 2 milímetros de cada lado de folga. Para na hora de entrar ali, não entrar apertado, arranhando a grade e correr o risco até de amassar. Então nisso, 1,49.7. Eu vou tirar aqui 5 milímetros, vai ficar 1,49, 1,49.2 no comprimento, ou largura. Agora na altura, eu fui lá e medir e deu 1,19.8. Beleza, Leifson? O que nós vamos fazer? Vamos tirar aqui também. Eu estou tirando 2,5 milímetros para poder ficar legal. Nesse caso, 1,19.8. Menos 5, quanto que dá? 1,19.5 aqui vai dar 3. 1,19.3 milímetros. Então eu tenho essa medida aqui. Só que vale lembrar que no seu papel de anotação, é indispensável que você faça um lembrete, um asterisco, já com desconto. Você coloca um asterisco lá e coloca já com desconto. Por que é isso, Leifson? Porque senão você tira novamente aí o desconto e a grade fica muito pequena. Então isso aí é indispensável aí. Beleza. Partiu para esse detalhe, você vai ver com o seu cliente qual que é o modelo de grade que ele quer. Você está observada ao redor da casa do cliente, vê se ele já tem uma grade que precisa manter o padrão. Caso ao contrário, você vai oferecer aí o seu monstruário de grade para a janela. Inclusive nós temos aí no curso um bônus que é alguns desenhos, modelos de grade aí para você ter e oferecer o seu cliente. Nesse caso aqui, nesse que eu estou mostrando para vocês, nós estamos fazendo esse modelo aqui porque na casa do cliente ela já tem o modelo existente. Isso aqui está sendo uma informação que eu estou passando para vocês através do vídeo, mas eu fiz essa grade para um cliente e por isso o conteúdo está sendo gravado com essas medidas aqui, que é a medida que aconteceu lá comigo. Então, a única coisa aqui que não vai ter nesse desenho é essa travessa do meio. Por quê? Eu perguntei a cliente e você deve perguntar também a finalidade do serviço. Para que você quer essa grade? É só para segurança? Porque tem gente que vai achar que é só segurança, mas não é. É indispensável que você pergunte o cliente porque vai muito do custo-benefício. E hoje em dia, tanta concorrência, se você não estudar bem ali o que a cliente quer, corre o risco de você perder o orçamento por causa de valores, né? Então, a cliente ela quer uma grade só para as crianças não pular a janela, passar de dentro para fora, só isso. Ela não está preocupada com a segurança externa de ladrão entrar, isso e aquilo. E ela também não quer uma grade muito carregada para poder não tirar a beleza lá da sua residência. Os muros dela são muito altos, então não tem esse perigo. É mesmo, é só as crianças que estão saindo, brincando ali e pula de dentro para fora. Então, nós vamos fazer aqui essa grade. Ela pediu que não tivesse a travessa do meio. Eu coloquei aqui, mas só para a gente desenhar a grade bacana. Então, no seu caso lá, se tiver a travessa, beleza. Você vai incluir ela aí no material, no orçamento e na confecção, né? Então, nesse caso aqui eu tirei a travessa, beleza. Então, está resolvido. O serviço que tem lá na casa da cliente, já tem uma grade lá e ela é de tubo. Então, é indispensável que eu faça a grade de tubo também para ficar algo legal. Então, aqui é muito simples. Eu tenho que dividir os vão igual para ficar uma coisa legal. O preenchimento da grade vai ser feito com tubo. Agora, em volta, a gente tem o costume de utilizar aí o quê? Metalom. Material retangular ou quadrado para poder moldurar. Então, nós vamos lá. Então, aqui eu já resolvi vir com o cliente. Ah, um detalhe muito importante. Se você vai estar começando e pensa em oferecer para o cliente uma pintura final, que é entregar a grade já pintada na cor definitiva, tudo bem. Mas é bom você perguntar ela. Porque na oficina da apóxia e ralheria nós não temos esse costume de entregar o serviço pintado. Porque na hora que você vai amarrar, ele acaba arranhando, isso e aquilo, a pessoa não entende. Então, tem muitos fatores que caibam você aí, né? Ver o que você acha melhor. Então, nesse caso aqui, já resolvemos. Já fomos lá, já medimos. Agora, nós vamos chegar na oficina e vamos calcular o orçamento. Já fiz um vídeo falando no YouTube para não passar o orçamento na hora para o cliente, tá? Mas não quer dizer que você não passou na hora que você vai passar daí uma semana, duas semanas, não. Você deve passar, se possível, no mesmo dia ainda ou no outro dia, no máximo. Porque senão vem outro concorrente e pega aí o seu serviço. Então, mas você não deve passar na hora por causa de quê? Por causa da pressão psicológica, né? Daquela situação momentânea ali que pode influenciar tanto positivo para você e seu serviço sair caro ou também ser influenciado negativamente aí e você sair perdendo porque deu preço muito barato. Então, vamos lá. Eu estou na oficina. Primeira coisa que eu preciso calcular para poder fazer o orçamento para o cliente. Vamos lá. Moldura. Material necessário. Moldura. Nós vamos utilizar aqui o metalom 3020, que é um dos mais usados. É 3x2. Então, vamos lá. Metalom 3020. Qual o tubo que eu vou colocar aqui? O tubo de... Nesse caso, lá no cliente, já tem o tubo 3 quartos, que é o 19 milímetros. Então, eu vou colocar tubo de 3 quartos. Beleza? Essas barrinhas chatas aqui, para poder fixar, eu nem vou contar com elas não, porque é algo muito irrisório, muito pequeno o valor, que a gente pode colocar num valor, num montante final aqui, que eu costumo chamar de outros. Então, beleza. Feito isso, vamos colocar aqui um quilo de eletrodo. Eletrodo. Para uma grade dessa, um quilo de eletrodo. Que ainda vai sobrar um quilo de eletrodo, tá, pessoal? Estou colocando aqui só para arredondar. Beleza? Vamos lá aqui. Vamos colocar aqui zarcão. Tinta, para poder pintar a grade. Beleza. O zarcão aqui, nós vamos colocar 800 ml ainda sobra. Vamos colocar um litro de zarcão. É muita coisa. Vamos colocar 500 ml, tá? Porque uma grade dessa aí é tranquilo demais. Então, 0,5 litros de zarcão. Beleza? Energia. Quanto que eu gasto para poder fazer uma grade dessa, Leibson? Isso aí vai variar muito do tipo de equipamento que você está usando. Se você demora muito ali para poder confeccionar. Né? Se você está usando uma rede de 127 volts aí também. Então, os equipamentos, ele acaba esquentando mais calor, né? Calor gera consumo. Então, tem tudo isso. Então, eu vou colocar aqui para uma grade dessa. Eu vou colocar aqui na média de R$25,00, ok? R$25,00. Energia. Vamos lá. Energia. Então, eu vou colocando. Eu vou ir preenchendo os valores aqui, ó. Energia. R$25,00. Meio litro de zarcão. Então, eu pago aqui na faixa de R$9,00, um exemplo. R$9,00, R$10,00. Só que eu tenho que colocar aqui o thinner também que eu vou dissolver. Isso aqui, R$15,00. Beleza? R$1,00 quilo de eletrodo. Eu estou pagando na faixa aí. Como eu compro na tacadiça, eu compro R$9,80, R$10,00 o quilo. Mas você aí vai comprar aí. Como eu imagino que não seja tacadiça, você vai pagar aí R$15,00 no quilo. Beleza? Tudo 3 quartos. Vamos pegar a calculadora aqui para efetuar os cálculos. Vamos lá. Metalon. Vamos começar por esse. Metalon 30,20. Eu tenho aqui 1,5 mais 1,20. Tem 2,7 que é a soma desse mais esse. Agora, vezes 2. Eu vou ter a soma do contorno da moldura. 5,40 metros. Vai sobrar 60 centímetros do metalon. Então, nós vamos arredondar para uma barra que tem 6 metros. Então, uma barra 30,20. Ela está custando aí R$32,00 em média aqui na minha região. Tubo 3 quartos na chapa 18. Tanto o metalon quanto o tubo, eu estou usando chapa 18, que é 1,2 milímetros. Vamos lá para o tubo. O espaçamento de vão. Estou olhando aqui o tempo, pessoal. Isso. O espaçamento entre eles aqui, nós vamos colocar aqui a média de 10,5 centímetros. Então, eu tenho 1,49.2. Aqui nós já vamos achar o vão de luz e vamos escrever ele. 1,42, 1,49.2 menos 40, que esse metalon aqui é visto de 20. 20 mais 20, 40. 1,45.2. Para poder dividir esse cálculo aqui, nas outras aulas passadas que vocês já assistiram no curso, vocês já aprenderam a dividir aí os espaços de uma grade. Tem lá no YouTube, tem dentro do nosso curso. Então, resumindo, relembrando aqui, eu tenho 1,45.2, que é a medida interna dentro da moldura. Eu vou pegar aqui o vão desejado, que é 10,5, mais a bitola do tubo. Esse tubo aqui, ele dá 19 milímetros, mas nós vamos arredondar para 20, para na hora de marcar, facilitar para você que é iniciante. Então, 20. Quanto que dá? 125 milímetros ou 12,5 centímetros. Então, eu vou pegar essa medida interna do vão, vou dividir ela por 125. Ou seja, eu tenho 11,6 preenchimentos. Um espaço com um tubo. Um espaço com um tubo. Só que aqui, está longe de 11 e mais perto de 12, porque deu 11.6. Então, vamos colocar aqui, o vão de luz, ele vai ficar menor, então. Está ok, galera? Então, vamos lá. 11,6. Vamos arredondar para 12 vão. Se deu 12 vão, 12 vão, quer dizer que nós vamos ter a quantidade de tubo, ele vai ser sempre 1 a menos a quantidade de vão. Então, é 11. 11 tubos. Então, 11 tubos vezes 20 é 19, mas nós vamos utilizar 20 para na hora de marcar ficar mais fácil. 11 tubos de 20 é igual a 220, ok? Isso aqui, a somatória desses tubos que estão aqui dentro, se eu pegar e encostar um do lado do outro, eles vão dar 22 centímetros, está ok? Então, 11 tubos vai dar 22. Então, eu vou pegar 1,49.2 menos 40, que é a medida interna. Vou colocar aqui para facilitar o entendimento. 1,45 e 2. Esse cálculo aqui, eu já estou aprofundando ele para na hora da parte prática que vocês já tenham aprendido. Para orçamento, você não precisa saber o vão de luz exato. Você pode saber somente isso aqui, só quantos tubos que eu vou precisar, ok? Beleza. Então, 1,45.2 menos 220, que é a somatória deles, dividido por 12. Então, eu tenho 1. Isso aqui é importante, na sua folha de rascunho, é importante você colocar aqui, vão de luz 10.2. Quer dizer que o espaço entre os tubos, o espaço interno entre um e outro vai ser 10.2, ok? Então, aqui nós já resolvemos, já sabemos a quantidade de tubos que eu vou precisar para preencher a grade. Então, se aqui eu tenho 1,19 e 3, 1,19 e 3, 1,19 e 3, menos 20 aqui, 20 aqui, 20 aqui, 40. Então, esses tubos internos, eles vão ter 1,15.3, ok? 1,15.3. Eu preciso saber a quantidade de tubos que eu vou usar para eu poder saber o material, o valor do material. Então, 1,15.3 vezes 11, que é 11 peças, eu vou ter 12 metros e 68 centímetros. Agora, eu vou dividir por 6 metros, eu sei que vai dar duas barras e um pedacinho, ok? Então, o tubo, o tubo de 3 quartos, ele está na faixa de 18 reais. Então, 2,11, está dando aqui, 2 tubos, vírgula 11. 2,11 vezes 18. O custo vai sair para mim por 38 reais os tubos. 38 reais. Bacana. Tá, então é só isso, Leipson? Não, nós vamos colocar mais alguma coisinha aqui. Então, resumindo, o metalom da moldura, o tubo de preenchimento, eletrodo para poder soldar, zarcão para poder pintar e energia para todos esses processos. Tá, mas aí entra o disco de corte, entra algumas coisinhas, o disco de desbaste. Então, nós vamos pegar aqui, vamos colocar outros. Nesse caso, essa grade aqui, nós estamos fazendo o orçamento só para fabricar a grade e entregar o cliente, sem pintar. Nesse caso lá, eu pintei a grade de branco e instalei ela ainda para o cliente. Nesse caso, nós estamos falando, nós vamos falar somente a respeito de fabricar, pintar, desarcão, o fundo e entregar, ok? Então, nesse caso, esses outros aqui, nós vamos incluir aí na média de uns 15 reais, que é referente a disco, de um disco, de outro. Entre outras coisinhas, a gasolina que você gastou para ir lá medir, um litro de gasolina que foi o meu caso. Então, tudo isso aí, 15 reais. Tem que colocar no papel, pessoal, porque senão o serraleiro ele quebra, ok? Se você não colocar no papel, você quebra. Quem bate o olho lá, o seu carro todo caindo nos pedaços, né? O pneu careca, a pintura daquele jeito, o carro cheio de arranhão. Então, você tem que colocar, porque senão acaba te sugando. Então, vamos lá. A somatória aqui agora, nós vamos ver qual que vai ser o valor de matéria-prima que nós vamos precisar. 32 mais 38, mais 15, mais 15, mais 25, mais 15. Então, nós temos aqui, 140 reais. 140 reais de material, beleza? Vou apagar aqui, então. Vou fazer só um lembrete aqui, 12 vão, 11 tubo, para a gente falar na próxima parte da nossa videoaula, beleza? Vamos lá, dando sequência aqui à nossa aula. Se o material nosso, ele deu 140 reais, Leison, e agora, como que eu vou cobrar do meu cliente? Pessoal, isso é uma situação que a cada dia tem que ser agravado, né? As pessoas têm pegado ali, o nosso ramo, ele está bem difícil de concorrer. Então, vamos lá, então, pessoal. O material deu 140 reais. Como que eu vou proceder agora para poder descobrir o valor final da grade? Isso é um assunto relevante, mas ele é um assunto complexo demais. Isso vai variar muito da cidade que você está assistindo, Você que é aluno do curso e de onde que você é, Isso é uma coisa que eu vou te dar uma base. Não tem como você falar assim, Porque Leison falou que é tanto, a grade tem que ser tanto. Não. Eu estou falando conforme a minha região aqui, A clientela, a concorrência, quer dizer. Então, tem tudo isso. Vai variar também das suas habilidades, Se você consegue efetuar a fabricação aí bem rápido. Que é o meu caso, por muitos anos, já trabalhando nesse ramo, Eu consigo fazer algo muito rápido. E sai uma boa qualidade, Que você também tem que observar essa situação. Então, nesse caso, Leison, uma grade dessa aqui, É muito fácil de fazer. Tem coisa muito mais complexa na serralheria. Isso aqui são os primeiros passos que você está dando. Então, é indispensável você cobrar algo que vai satisfazer, Vai pagar os seus custos, seu tempo de trabalho, né? E além do seu custo diário, né? Tem que sobrar alguma coisinha. Porque senão, você vai estar andando para trás. Nesse caso aqui, Leison, O que você cobraria nessa situação na sua região? Então, se eu tenho R$140,00 de material, Infelizmente, pessoal, seria ótimo. Seria muito bom se eu pudesse cobrar aí 100% em cima do material. Mas se eu fizer isso, Eu posso encontrar um ou outro cliente que pague. Talvez porque conhece o seu trabalho, isso e aquilo. Mas, se você praticar um preço desse, Infelizmente, como tem acontecido em todo o Brasil, Com todas as profissões, não só com serralheria, né? Por causa da crise do nosso país, Infelizmente, as coisas acabam atrapalhando aí o nosso ganha-pão. Nesse caso aqui, se eu tenho R$140,00 de material, Eu cobraria na faixa de 80% em cima do material. Beleza. Só que essa grade, Se fosse apenas uma grade, eu cobraria 80%. Se fosse 3, 4, 5 graus, aí eu faria um pouquinho melhor, Porque eu vou cortar os materiais tudo junto, Vai ser uma quantidade maior de serviço. Então, é uma coisa que você vai analisar. Então, se eu pegar R$140,00, Vezes 80%, eu vou ter aqui R$112,00 de mão de obra. Então, vai ser... Deixa eu mudar a caneta aqui. R$140,00 de material e mão de obra R$115,00. Vamos colocar R$115,00. Vamos arredondar. Beleza. Resolvido aqui. Então, vamos lá. R$115,00 mais R$140,00. Nós temos R$115,00 mais R$140,00. R$255,00. Pessoal, está bom? Não está. Nunca vai estar, não é verdade? Mas, vai satisfazer? Vai. Por causa da concorrência. Por causa da complexidade da grade, Que é algo muito simples de fazer. Leison, qual é o tempo que você gasta Para poder fazer uma grade dessa? Você pega na oficina, corta os materiais, faz, Dá um acabamento e pinta. Qual o tempo que você gasta para poder fazer isso aí? Olha só. Eu acho que eu não levo... Eu não levo na... Para poder pintar, Eu acho que com tudo esse processo, Eu não levo mais do que duas horas. Então, está muito bom aqui o valor. Então, naquele dia a dia ali, Você não vai fazer apenas só uma grade. Então, você ganha um pouco ali, Um pouco aqui e vai indo. E consegue sim aí, Fazer as coisas funcionarem E andar da forma correta. Beleza? Agora nós vamos passar para outro passo agora. Nessa videoaula que nós estamos falando, Nesse momento, Que é a grade para a janela, Essa videoaula é apenas teórica, De informações, Para poder agregar valores às nossas vidas, Na vida de você que está começando. Então, Toda a sua dúvida que você teve até agora, Ou que você tenha nesse vídeo, Você vai entrar no grupo lá do WhatsApp, Vai postar as suas dúvidas. Se você estiver fazendo um serviço, Eu vou te ajudar, Para poder você aprender aí, Fazer uma coisa com qualidade, Bem legal, E rentável também. Na verdade, A videoaula, Parte 2, Que é a parte da prática, Eu simplifiquei ao máximo, Porque dentro desse curso, Nós já temos algumas videoaulas, Que tem um pouco do conteúdo bem parecido. Então, Se você assistir, Eu colocar tudo naquele vídeo, Ele vai ficar bem chato de assistir. Então, Nas coisas mais principais, Eu peguei, E juntei tudo, Para poder facilitar aí para você, Tá? No entendimento. Então, Tem algumas coisinhas que eu cortei, Porque tem algumas partes, Que nós já falamos a respeito, Na grade de peito de pombo, Que tem dentro do curso, Que você já assistiu, Né? Tem alguns detalhes ali, Que eles servem para essa grade, Agora também. Então, Não adianta eu ficar falando várias vezes. É verdade? Então, Aqui pessoal, Aqui está resolvido, Tá? A nossa situação, Nós já falamos a respeito, De como ir lá, Tirar medidas, Os descontos, Falamos a respeito, De quais materiais, Vamos utilizar, Vai variar do modelo, Né? Claro. Falamos também, Dos materiais, Que vamos precisar, A matéria-prima, Somamos, Encontramos valores, E também, O que nós vamos ganhar, Aí no final da história, Que é o mais importante, Na verdade? É isso aí, Espero que você tenha gostado, Dessa videoaula, Que ela possa ter te ajudado, Bastante. Estou aqui do outro lado, Esperando você, Para poder tirar suas dúvidas. Até mais, Obrigado.